Eita então! Vamos aqui fazer esse movimento aqui... Tá, tá, tá. Vamos ver se a gente consegue pegar umas kills de cabecas. Já estamos tomando o base rape gostoso. Não, base rape. Base rape na B. A galerinha lá em cima do prédio caiu. Na direita. Ih, estou vendo. Aparece onde você está? Aparece a ver uma metrôlia. Estou no chão. Nosso quadrão é só de sniper. Eu não sei. Eu acho que esse... Esse servidor tem limite de sniper por... 100 metros, tá bom. A alfa caindo. Está dando 179 em cima da galva. 200 metros. Tá bom nesse mapa, né? A alfa caindo. Caraca, tem um monte de tiro. Não sei não. O bichinho ia pular. 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 Vamos lá para o oeste. Ah, vamos lá. É a frente. Avançando no mato. Ih, tem um aqui nas costas. É uma sniper. O bichinho ia pular. Tomei bem no meio da cara, meu. Ó louco, meu. Onde está esse doido do meu inimigo? Lá na frente Onde está esse doido do meu inimigo? Lá na frente O objetivo fraco foi perdido Quem ouviu os patinetes lá na porta Atenção, míssel inimigo a caminho Olha o míssel a caminho, míssel a caminho Olha só para ganhar Atenção, vai ao oeste da sua posição atual Já pode Atenção, parecia para acertar Mas gente Morri de novo O mapa era bom Esse mapa é horroroso Bônus de avistar em Pelotão Tem uma galera aqui, eu acho Estou chegando ai, vou entrar pelo lado aqui Tem que atualizar minha lista de vídeos do Battlefield Peguei ele Canal West Estou colocando lá, fala alguma coisa ai Vocês vão ficar famosos no Youtube Mais de 100 milhões de views no meu canal As 3 pessoas As 3 pessoas que estão jogando As 3 views que tem no vídeo É foda O importante é a diversão O importante é a diversão O importante é a diversão O que é o Pelotão? O que é o Pelotão? O Pelotão? O Pelotão? O Pelotão é nenhum Parece que eu fui que cabe E tudo né Iiiiiiii Caraca, que nóia Cadê vocês? Eu mesmo que eu via Eu estou aqui na oeste Estou aqui no hotel Tem gente que está cheio Vamos pro outro Hotel 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 não tem aqui Eles estão em Rio É, nós tá em Rio do Rio Ihhh Ah, mas aqui tem um Hannibal também A Oeste da sua posição tem um sniper inimigo Não, mas eu tenho que perder Objetivo Brava está neutralizado Até agora Ah, velho, cara tem que estar deixando a cadeira Que bonito Mano, tá tenso o negócio aqui Só aqui agora Não, acho que ele é bravo. Acho que ele é bravo. Tomamos objetivo bravo. Ah, é. É, 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 é. Objetivo teatro está neutralizado. Sistema C-O-T falhando. É, bom. Chegou de lado ali para tapar contato. Toma ali. De onde é que isso vem? Caeco. Ao norte da sua localização parece haver um sniper hostil. Não, não. Cara, os caras estão com um... Ali, é. Uai, como assim? É azul, é vermelho? Que não é essa? Eu vi. Tô gravando essa zoeira aí. E aí, cara. Eu tenho um sniper tipo dele. Pois é. Também o que ele faz. Opa. Opa. Deve ser o Glaupe safado. Não, eu tô no time de vocês. Não. Eu tô falando para vocês virem para cá, por... Para o Echo. Para o Echo. Ah, é. Mas cadê esse ai? Echo. 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 Ele mudou o meio. O Echo. Uuuuh, red shot. Rafa Elias. Uuuuh. Nossa, acertei um tirasso aqui agora, cara. Só gravando mesmo Ah, velho, esses caras desse tanque Qual o esquadrão que vocês estão? Eco É, foi Não, o Shek Yak era a bandeira Uba, caralho Ah, é isso aí, né? Uh, 20 vezes Ah, eu vou te pegar prazer da puta Ah, mas que eu... Aonde, 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 aonde? Ah, não vou dizer O meu Olha que sacanado Ah, não, cara, não dou conta desse tanque Não vou morrer com esse tanque mais, não Por quantos metros é a Fox? Não tem como eu saber. Tem hora de olhar para elas. Como assim? Alpha caindo. Já estão aí pegando de volta na verdade. Ah caramba velho. O que é isso gente? Que revolta é essa? Você falou que está sendo gravado. Eu errei também. Eu estava com um bagulho de 500 metros. Eu vou olhar quantos metros? Ah eu falo o que você pegou lá de novo. Ah não, não foi na cabeça. Ah pegou a cabeça. É. Oh. Oh. Cuidado aqui. Nossa. Eu não estou com caro no escadrão. Cara mas que doideira que está esse negócio. Estão rolando uns negócios meio loucos. Louco. Bem louco. Prever o escadrão abrindo. Ah errei. Nossa senhora! Já pegou a cabeça não. Dois ali, dois ali! Cabeça, 180! Toma na caca! Muito bom! Toma na cara! Eu não vi nada! Agora eu não acertei nada. Tem só um tiro na cabeça mais cedo. Opa! Eliminado! Esse mapa é bem ruim para jogar sniper. Vou falar a verdade. Apesar que, para o bom sniper, não existe coisa como um mapa ruim. Aaaaah! Que que é isso, hein? Parece até um doente. O que ponto a gente está passando? O cara é correndo! Aaaaah! Aaaaah! Brajiski Soldada! Aaaaah! Aaaaah! Brajiski Soldada! Aaaaah! Os caras estão vindo tudo da Charlie, hein! Sim! Tudo da Delta! Tudo da Delta! Tão vindo da Delta! Aaaaah! 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 Olha o cheiro! Jornal da Alpha Não vai acontecer tudo daorde! Tem um 30km Delafia! Chegando na Brava, hein! Pode estarcely com isso. O que é bom, hein? Quem foi que achou esse lugar? Acho que eu vou. Ali, ali, ó. Ali, 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 ali. Tá subindo a escada, olha lá. Ó, tá vindo mesmo aqui na esquerda. Ih, tem sniper. Ó, tá vindo mesmo aqui na esquerda. Ih, tem sniper. Nossa senhora, aquele ali, atirando aqui. Eu acelerei já. Estão aqui, hein? Acharam o sniper ou não? O... O... Ah, tá com a nossa espira aqui. Perto. Ah, que lagarto. Deu gol. Ah, que lagarto. Papo é. Seguiu aqui, atingiu. Agora ele é um sniper. Não, não. Seguiu ali a gente com ele. Achei. Não, não tem a gente ter doido. Um botado. Tá, tem uma fumaça lá. Um botão. O prédio tem, hein? O prédio tem um monte lá. e para a gente parar parou meteu o nosso tem um menino dele do grego tá falando tem muito tempo Onde o cara teve uma chocada? Ihhh, matou eu também! Eu não sei como não! Ok, eu não morri... Não explodiu... Depois que eu morri... Doideira, doideira! Tá indo pra alta! Tá indo pra alta! Ok, eu não morri... Certamente! Vou pegar em 40 aqui... Aqui, ó! Aqui, ó! Onde eu estou usando aqui? Eu estou com 6 agora! Eu estou com 6 agora! É, eu estou com 7 e 14! O que rola aqui nesse mapa é isso! Igual a F mesmo que está longe! Está dando aqui! No meio do culo! O cara pulou, tem que ir no alho! Caralho, acho que nós vamos fazer o seguinte... Eu vou subir lá na Fox... É lá que é o esquema, viu? Estou vendo o tanque, o Shiva! Oeste da sua posição! Atenção! O que você pensa que está fazendo? Volta já pra cá! O objetivo bravo está neutralizado! Coloca o inimigo! Vigil! Vragesco e Vertusco! Vigil! Oeste da sua localização para receber uma antianedria inimiga! Eu só um cara, eu não tomei o cara Frag 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 Eu tenho uma metralhadora e que liga mais a leste da sua posição atual. Comeu um tiro de sniper, não sei da onde não. Foda-se! Este é o objetivo que vocês devem atacar. Tomeando o sniper e ele vira para o sul da sua localização. Ah, eu matei na faca! Não, não, não! Ai, ai, ai! Que estrela! Não, deve estar no headblitch atrás da escada. Ele está no headblitch. E metade da cabeça só apareceu. Mas que... O que?! De resposta eu ia na cara! Que ressuscitado! Foda-seabi! Ateriura, e a proteína da puta! Rep severo. Rapaz, mas ali é fácil de pegar, viu. Não dá cara, quase temskado! Moderando, eles foramates. Tá demaaaiiiiiis! Mas gente, o cara atrás aí Nossa, moleque chato que esse é 4 Ah, tá lá de novo aqui embaixo Deu um hit nele Morreu Boa O sniper lá atrás É A tosta, gente Nossa, de 12 automática, velho, que nojo É um moleque muito ruim, cara Meu Deus do céu, de batedor, uma dona automática Mas eu vou sair daqui Porque eu só morri nesse lugar Eu sei onde os caras estão Nossa senhora Então a direita do mapa nem é que eu vou passar Tem mais a Erika que é Acabando de defraçar o objetivo dela Matei Cacete, mano Tem um tank aqui também É Tá bacana Tá bem bacana Né É É foda, mano Só rola try hard nesse jogo É foda, mano Só rola try hard nesse jogo Tem uma corrida Dois Tato Ataque esse objetivo Fleta O Sniper da delta sumiu, né O Sniper da delta sumiu, né Ó Olha o ranimo que tá lá Porra Meu kit Tá bacana Cara, mas por que que nem a Alpha é nossa? Tem um cara aqui Tem um cara aqui, velho Dois eu acho Que Ele tá tomando e tá nós dois Talvez A oeste a sua posição atual tem uma metralha do inimigo Ah caralho, eu vendi 12 automática Boa né Não, parece que não tem mais ninguém Ó, não enrola mais Pô, mas de um dia que vem, cara Nossa, eu só tô comendo um bala sem nem saber da onde Vai ganhar um bom gol, cara Tá 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 Olha que merda O que é ele? O que é ele? O que é ele? Atenção, o objetivo foxtrot está neutralizado Tum! Tum! Já caiu! Controlemos o objetivo, Foxtrot! Ae! 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 O objetivo acaba de ser centralizado! Helicóptero! Pegar! Tum! 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 Nossa, vou ganhar um helicóptero no doze assim Tu vai ganhar? Nossa vei, cuidado com a torre Tinha esquecido aquela merda ali Eu subi e bateu na torre Pegueu Pera ai, to voltando Eita cuzão vindo A gente tem peco na cagada Só que eu subi o primeiro caminho Objetivo bravo é neutralizado Vem, vem, vem Eita cuzão Nossa Nossa Que eu subi A gente momma Eu não vou abrir Vote Jahre Nossa, essa partida tá foda pra nós, o time de lá tem mais gente Tá bem bacana essa parte Nossa, vai ficar parado Abнаружida, vragisca vertusca Abнаружida, vragisca vertusca Abнаружida, vragisca vertusca Vigio, vragisca vertusca Tomou Only in death Abuso, objetivo eco foi neutralizado Fica aqui Ops Mission hostil a caminho Vigio, vragisca vertusca Vigio 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 Acabamos de tomar controle do objetivo eco Vigio Yeah Há O C4, depois... Algo lá, você ainda não entra ela Choco! O cara mirando... O cara está indo para a queda Está indo para a queda Perfeito de guerra Atenção, o objetivo Eco está neutralizado Avisão de uma metralhadora infinita, logo alérgica a sua posição atual Ah, mas que que é isso, cara? Que servidor louco! Louco! Chegaço da porra, tio! Vai se fuder, irmão! Nossa, servidor está zoadácio, mano! Não, de novo não! É de frente, cara! O cara atrás de você, Rani! Nossa, que legaceira, velho! Está em cima aqui O objetivo Foxtrot acaba de ser neutralizado Pulou, pulou, pulou! Ah, foda-me! Servidor está zoadácio! Lascadinho, lascadinho Atenção, objetivo Bravo, neutralizado Atenção, objetivo Bravo, neutralizado Atenção, objetivo Bravo, neutralizado Temos controle do objetivo Bravo O que vai ser, tchau, foda-me! Isso é A partidinha pra se lascarmos Mas vai pro youtube mesmo assim Tô nem Tá bom